Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, trazendo mais um tutorial vídeo para vocês e hoje nós vamos estar fazendo a instalação do Nero 10, pessoal, tá? Lembrando que aqui, ó, eu cliquei nesse DVD Wither, que faz toda, começa a instalação do programa, tá? Esse é o Nero 10, esses programas tudinho, tá bom? E já tá começando a fazer a instalação, tá bom, pessoal? Bom, para quem não sabe aqui, o Nero, é, mundialmente, é o Nero Multimídia Suite 10, que é um pacote que contém três dos mais importantes aplicativos da empresa, né? Nero Burn, ROM, para gravação de mídias, o Nero Vision Xtra para organização de edição de vídeos e criação de filmes e o Nero Backup Burn para atividades de backup e sincronização de dados, tá bom? De acordo com a empresa, pessoal, o Nero Vision Xtra é a combinação de duas soluções, tá? Ou seja, o primeiro, ele permite, tá? É... ao usuário organizar e executar e compartilhar fotos, vídeos, músicas, tá? E também, pessoal, ao mesmo tempo exibir filmes em DVD e também Blu-ray. O segundo, por sua vez, oferece variados recursos para edição e criação de vídeos, incluindo efeitos em 3D, tá bom? Já o Nero Burn, ROM, consiste em um dos maiores populares programas para gravação, tá? De... é... CD, tá? Para gravação de CD, tá bom? E também, pessoal, DVDs e atualmente para discos Blu-ray. O principal destaque da versão mais recente do programa é o Superdisc 2.0. É uma tecnologia que ajuda a aumentar a confiabilidade e a integridade dos dados, né? De gravados. arquivos. Quanto ao Nero Backup Burning, trata-se de uma solução completa para procedimentos de backup, sincronização e restauração de arquivos. É possível programar rotinas automáticas de cópias e até mesmo definir os níveis de compressão e proteção dos dados. O Nero Multimedia Suite 10 também acompanha um conjunto de ferramentas que complementam os mencionados programas do pacote. bom? Bom, pessoal, tá aí, tá? Fazendo a instalação do Nero Multimedia Suite 10, tá? A gente já tá aqui concluindo essa etapa, tá? Dando certo. Graças a Deus, né? A gente já tá fazendo a instalação. A gente já tá aqui, tá? Dando certo. Graças a Deus, né? A gente já tá aqui, tá? E vou colocar como um tema, né? De como instalar o Multimedia Suite 10 Essentials. Então, contato com aqui, repetir. Ignora. Ignorei, pessoal. Sem necessidade nenhuma. Acabei ignorando, tá? Pra não correr. Se você cancelar, ele vai cancelar todos os programas. Então, ignorei, porque a minha principal foco é o Nero Start Smart. Concluí a instalação. Tá perfeito. Tá aí, pessoal. Já instalei o Nero. Tá perfeito aí, ó. Nero. Instalado com sucesso, pessoal. Tá? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Ajudando vocês a conseguir fazer uma instalação perfeita, tá? Inscreva-se no canal. Compartilha aí, ó. Vou abrir aqui o Nero Start, ó. Já pronto pra fazer uma gravação, se eu quiser, tá? Aqui eu coloco como um minibro mais tarde. Não há necessidade nenhuma de usar agora. Automaticamente, já vai abrir a tela do Nero Start Smart. Nero Start Smart 10, tá? Preparando para gravação, pessoal. Tá bom? Isso aí. Ah! Abriu. Tá aí, ó. Nero Multimedia Suite 10 Essentials. Nero Start Smart aqui. Eu tenho toda a opção de gravação de dados, gravação de áudio, copa de áudio e copiar disco, tá? Tá aqui. Muito simples. Colocou o disco, copiou. Praticamente, já tem a opção de gravação. Ou também fazer uma imagem recorde, tá bom? O que quer dizer o quê? Bom, a unidade de origem, pessoal, é o disco. O destino é a imagem. É essa imagem aqui que eu vou usar para deixar nos meus documentos. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilha. Alexandre o Grande. E até a próxima, pessoal. Valeu.